Música Alimentos permitidos para cães, conheça várias opções que cachorros são comelões, isso ninguém dúvida. Afinal, quem nunca viu um pet fazendo gracinha ao redor da mesa e implorando por um pouco da comida do tutor? Mas não precisa ficar com o coração partido por não poder dar nenhum alimento diferente para o seu amigo. Nós preparamos uma lista incrível com alimentos permitidos para cães. A ração é melhor opção. As rações de cachorro são desenvolvidas por especialistas que pensam em cada detalhe da alimentação do pet. Por isso, por mais que seja difícil saber que nosso amigo come todos os dias a mesma ração seca, saiba que os cachorros adoram e que, aliada a uma rotina saudável, a ração é a melhor opção para eles. Quem tem cachorro em casa sabe que eles não se satisfazem com a ração seca do dia a dia, sempre estão pedindo algo de diferente e saboroso. Daí, por exemplo, vem a ação de oferecê-los petiscos quando queremos ensinar algo ou apenas agradá-los. Mas, além desses snacks, existem outros alimentos que podem surtir um efeito muito bom, inclusive quando o assunto é a saúde do bichinho. Essas opções consistem em alimentos que nós humanos consumimos e que, se feitos da maneira correta, podem ser oferecidos para os cães sem preocupação. Claro, a quantidade deve ser bem controlada, afinal, nada em excesso é bom, mas é comum que os tutores queiram dar outros alimentos para seus pets. Além disso, oferecer uma comida diferente pode ser muito útil para ajudar no adestramento e também para fortalecer o vínculo entre vocês, desde que sejam alimentos saudáveis para cães. Antes, de dar ao pet um pedaço do seu bolo de chocolate, no entanto, saiba que existem alimentos tóxicos e muito prejudiciais à saúde do cachorro por conterem muito sódio e gordura. Por exemplo, produtos industrializados para o consumo humano devem ser evitados. Confira as alternativas com o que cachorro pode comer além da ração e, ainda assim, manter a saúde em dia. Abaixo relacionamos alimentos que, além de estarem na lista dos favoritos dos cachorros, também são super nutritivos e cheios de vitaminas. Escolha um deles de vez em quando e é crescente no cardápio do seu amigo, além de saborosos. Eles podem complementar uma dieta balanceada. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário e compartilhe. Número 1. Abóbora abóbora é fonte de beta-caroteno, vitamina C, fibras e outros nutrientes. A abóbora é permitida para cachorros. Sirva cozida e em pedaços pequenos, sem nenhum tempero. Número 2. Banana a banana. Além de deliciosa, a banana faz um bem danado para a saúde dos cachorros. Possui potásio, magnésio e vitamina B6. Os cachorros costumam adorar. Ofereça sempre sem a casca e como um petisco, de vez em quando e em ocasiões especiais. Número 3. Beterraba. Beterraba. Essa delícia pode ser servida para os cachorros, porém somente cozida e sem tempero. Possui vitaminas A, B e C e é ótima para aumentar a imunidade do pet. Caso seu amigo tenha diabetes, consulte um veterinário. A beterraba possui muito açúcar e pode prejudicar a saúde do cachorro. Número 4. Brócolis. O brócolis. Símbolo da boa alimentação, o brócolis também é ótimo para cachorros. Possui potássio, zinco, ferro e outros nutrientes que vão muito bem na dieta de qualquer pet. Sirva cozido e sem tempero. Alguns cachorros gostam de comer brócolis sozinho, outros preferem misturado na ração do dia a dia. Número 5. Batata doce. A batata doce. A queridinha dos esportistas também entra na lista dos alimentos liberados para cães. É rica em vitamina E, betacaroteno e fibras. Sirva levemente. Cozida, sem tempero. Número 6. Carne bovina. Essa, sem dúvida, é a preferida dos cachorros. Pode ser servida cozida e sem tempero. Se preferir servir crua, o ideal é que seja congelada antes, para matar algumas bactérias. Sempre fique atento à cor e ao cheiro da carne. Não deixe o alimento no prato do pet por mais de 20 minutos, para evitar contaminação. Número 7. Cenoura a cenoura. Outra opção que os cachorros adoram. A cenoura tem betacaroteno, cálcio e outras vitaminas que são ótimas para a saúde do seu pet. Ela pode ser servida crua e sem casca. Ajuda a limpar os dentes e a desenvolver os músculos mastigatórios. Se preferir, sirva cozida, sempre sem tempero. Número 8. Chuchu chuchu. Se muita gente acha que chuchu não tem gosto de nada, saiba que os cachorros adoram este. Legume cozido e sem tempero. É muito indicado para cachorros em dieta, porque aumenta a sensação de saciedade e possuem vitaminas e fibras. Número 9. Couve-flor. A couve-flor. Versátil e agradável, a couve-flor também é permitida. Se estiver cozida e sem tempero, possui vitaminas e bem a fonte de fibras. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário e compartilhe. Número 10. Espinafre. Espinafre. O espinafre, além de delicioso, é uma das verduras mais ricas em nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. Deve estar cozido e sem tempero. Número 11. Goiada. Goiada. Também está na relação dos alimentos que o cachorro pode comer. A fruta é rica em ferro e vitaminas A, B e C. Se consumida com casca, possui mais nutrientes e fibras. Número 12. Engame. Engame. Sem casca, cozido e sem tempero, o engame pode complementar a dieta do seu cachorro. Possui fibras e é uma boa fonte de carboidratos. Número 13. Kewi. O kiwi é rico em vitaminas C. O kiwi é doce e saboroso, ótimo para cachorros, eles costumam adorar. É só retirar a casca e seu pet já pode se deliciar. Número 14. Maçã. Maçã. Outra fruta que faz sucesso entre os cães. A maçã possui vitaminas B, C e, além de ser fonte de fibras. Para o seu cachorro aproveitar com mais tranquilidade, retire a casca, as sementes e o miolo. Número 15. Manga a manga. Os cachorros costumam adorar manga e, acredite, ao contrário do que diz o ditado popular, ficam muito fofos chocando essa saborosa fruta, rica em vitaminas C. A manga deve ser oferecida sem casca e sem caroço. Número 16. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim. Este pode virar o petisco favorito do seu cachorro. Além de saborosa, é rica em vitaminas B e C e uma boa fonte de proteínas. O ideal é fazer em casa, já que marcas prontas podem conter sal, açúcar e adoçantes como xilitol, que é tóxico para cachorros. Número 17. Melancia. Melancia. Ideal para os tempos de calor. A melancia é muito refrescante. Ajuda a manter seu pet hidratado. Retire a casca e as sementes que seu cachorro vai adorar. Número 18. Morango a morango. É uma das frutas preferidas dos cachorros. Com poucas calorias e muitas vitaminas, os morangos estão liberados em pequenas quantidades, como o petisco. Número 19. Pera, pera, rica em vitaminas A e C. A pera também está permitida. Lembre-se de tirar a casca, as sementes e o talo da fruta antes de servir. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário e compartilhe. Número 20. Tomates. Os tomates, cruzes sem semente, podem ser muito benéficos aos cachorros. Possuem vitaminas A, B e C, além de fibras. Número 21. Peixe, peixe, atum, sardinha e salmão são extremamente benéficos, pois são ricos em húmeda 3. Esse ácido graxo é ótimo para a pelagem do seu cão, pois a deixa mais brilhante e saudável. Além disso, o peixe tem muitas proteínas e vitaminas. Ou seja, quando o animal é alimentado com atum, sardinha ou salmão, tem o sistema imunológico fortalecido. Número 22. Carne magra. A carne magra é altamente benéfica, pois tem muitos aminoácidos e vitaminas do complexo B. O que isso significa? Que seu cão terá bastante energia durante um dia só. Não se esqueça de garantir a qualidade da carne. Número 23. Fígado. O fígado tem uma função bem semelhante à da carne branca. O fígado é conhecido como uma grande fonte de vitaminas B, A e K. Além de conter ferro, você pode comprá-lo fresco em supermercados e cozinhar ou assar em casa. Observação. Não exagere na quantidade de fígado que oferece ao seu cachorro, pois esse alimento é grande. Quantidade é tóxico. Não dê mais do que um grama de fígado fresco por quilo de peso corporal do seu cão e o consumo pode ser diário. Número 24. Aveia. A aveia é rica em fibras, o que é essencial para o seu cão, principalmente se ele já for velho, pois tende a sofrer com problemas de irregularidade intestinal. Cozinhe a aveia antes de servir. Número 25. O ovo é excelente para a dieta dos cachorros, é um verdadeiro suporte de proteínas. Número 26. Salsa. A salsa é uma boa fonte de beta-caroteno, potássio e cálcio. Além disso, combate o mau hálito dos peludinhos. Basta adicionar algumas colheres de sopa de salsa picada na comida. Número 27. Queijos e requeijão. O queijo é rico em gordura, por isso escolha os que têm baixo teor de gordura. Queijo cottage é uma ótima escolha e é rico em cálcio e proteína. No entanto, certifique-se que o seu peludo não é intolerante à lactose antes de adicionar esse lanche à dieta dele. Número 28. Iogurte grego. Assim como o queijo, o iogurte grego é rico em cálcio e proteína. Iogurtes com bactérias do bem são bons para o sistema digestivo do seu cão. Observação. Escolha iogurtes que não contém açúcar ou adoçante artificial. Número 29. Pipoca. Pipoca é um lanche de baixa caloria. Ela contém potássio, o que é ótimo para os ossos, além de sais minerais, como cálcio, magnésio e fósforo. Só tenha atenção para não colocar nem sal nem manteiga. Número 30. Lingaça. Lingaça é uma grande fonte de hormiga, traço 3, que é ótima para a pele e pelagem de seu cão. Tanto as sementes como o óleo de ringaça devem ser armazenados na geladeira, dentro de um recipiente hermético e escuro. Número 31. Ervilhas. As ervilhas são uma grande fonte de potássio, fósforo e vitamina B. Você pode acrescentá-las na dieta do seu cachorro. Prefira ervilha natural, pois em conserva tem normalmente muito sal. Número 32. Alga Nuri. Esta alga é rica em clorofila, proteínas, fibras, vitamina C e todas as formas de vitaminas B. Além disso, em sua composição, podemos contar com a presença de minerais, como cobre e zinco, excelentes para regular o metabolismo do seu cão. Número 33. Salada de frutas. Uma boa salada de frutas para os cachorrinhos é a mistura de melão, maçã, sem sementes, banana, melancia e morango. Número 34. Coco e óleo de coco são altamente benéficos para as pessoas e cães. O coco contém ácido lauriculte, destrói bactérias patogênicas e diferentes formas de vírus. É muito importante destacar que todos esses alimentos devem ser oferecidos apenas ocasionalmente, como um petisco mesmo. Já se a intenção for passar a dar ao cachorro a chamada alimentação caseira, a recomendação é procurar um médico veterinário especialista em nutrição. Só ele poderá montar um cardápio balanceado com todos os nutrientes necessários à saúde do pet. Agora que você conhece várias opções para deixar as refeições de seu cãozinho mais variadas e nutritivas, não deixe de andar em dia com a alimentação do seu cãozinho. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário e compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.